Bom, sobre a proteção de Deus que eu inicio a minha fala, nessa fala do pequeno expediente, porque recentemente teve uma provocação no Ministério Público, onde o Ministério Público enviou para essa casa proibindo que a gente falasse no início da sessão, seguindo o regimento que diz o seguinte dentro do artigo 148, o presidente abrirá a sessão com a palavra sobre a proteção de Deus, iniciando sobre os trabalhos e a encerrará dizendo sobre a proteção de Deus, terminando os nossos trabalhos, permanecendo a Bíblia Sagrada aberta no recinto do plenário durante a sessão de forma deste artigo. Será lido um trecho da Bíblia no início de cada sessão, ordinária e extraordinária do Legislativo, onde a leitura da Bíblia deverá ser procedida por um vereador, obedecendo a sequência das ordens alfabéticas, caso algum dos edis não pretenda proceder à leitura, deverá solicitar a retirada do seu nome da lista elaborada por esse fim. O trecho a ser lido deverá ter aproximadamente de seis versículos. Bom, não satisfeito com isso, chegou até o Ministério Público, onde o Ministério Público interviu e a partir de hoje a gente não pode mais falar isso em plena sessão, por isso que agora no pequeno expediente, onde eu posso estar argumentando, irei falar sim. Como Jesus mesmo falou, né? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. E é lamentável essa decisão, acho que a gente, para dar respeito, precisa de respeito também. E eu falo que Deus, Ele transforma, Deus, Ele muda, presidente. Então não é por causa disso que eu vou me calar ou vou me proibir de acreditar nos meus princípios ou eu de seguir a minha fé. Por isso eu continuei falando, assim que for possível, sobre o amor de Deus. E irei ser bem breve, isso sinto na minha fala do pequeno expediente, e vou encerrar ela com a mensagem que sai em Mateus 6, do 9 ao 3, que é a oração que Jesus nos ensinou. Que é o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder, a glória para hoje e todo sempre. Amém. E seguirei falando da palavra de Deus. Muito obrigado, presidente. Que todos tenham uma ótima semana e uma ótima sessão. Que todos tenham uma ótima sessão.